Começa o operador, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Senhor, envia o teu anjo agora, Senhor, vai trabalhando em teu filho e tua filha agora, meu Pai querido, Pai amado, Espírito da verdade, Espírito de Deus, Deus Todo-Poderoso, vai proclimicar na vida nesse momento, adeus aquela pessoa que pediu para emagrecer, ó Deus, meu Deus, que ela vem emagrecer agora, ó meu Deus, vai arrancando toda a gordura, meu Senhor, e até mesmo o Senhor quiser que esta pessoa vim e colocasse a gordura pra fora, que ela coloque em nome de Jesus, que ela venha sentiência de vômito, e vim e colocasse a gordura pra fora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fica ligado com Deus, vai tocando em cada rio, vai botando pra fora agora, arranca toda a gordura, todo o mal agora, meu Deus, em nome de Jesus, minha Pai querido, meu Deus, anjo de Deus, toca nessa pessoa, agora, 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 já tem o remédio, já tem o queijo pra fora aqui, já tem o remédio, ela tá botando na fome, ela tem o queijo pra fora, ela tem o queijo pra fora, ela tem o queijo pra cima, ela abreva, a gente não abreva, ela tá botando na fome, E o pássaro é o casal inocente, não se despeçou, não fecha o olho, fecha o olho, não precisa vos saber, é pra você sentir, e nós esperamos também nos caramba, que falta quando a água desaparece, o orgulho do Jesus nos pisou, quando nós dá para o Senhor, se vira pra Deus frente,ér Amém. 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 Por que que não pares! Deixa isso aí! Deixa isso aí, Dani! Pai de dar um sinal a canAA se eu tenho comigo me tomei. Já enhances tudo e eu também recomendo de novo. Meu Deus! Meu Deus! Se eu não quero que enchuque, não lembro pra nada que eu quero que simbra gerçekten. Amém. 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 Não há para fazer. Você tem que ficar emacante no início dos season, está emacante no início desse jeito, você tem que olhar para pensar siemens. E sai, sai de novo, meu irmão Já tem mais ali? Meu Deus, já tem ovo aí Agora tá pra fora, agora tá pra fora Já tem ovo aí, deixa meu irmão Deixa sair, deixa essa porcaria sair Deixa essa porcaria sair Deixa essa porcaria sair Deixa, mas já mudou aqui Já mudou de novo Deixa sair, mas não é pra você não Deixa sair, deixa aí Deixa, deixa, deixa Meu Deus, aqui tá imundado Deixa, deixa, deixa seu tempo Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa não é pra você Dei porcaria sometimes Ei, 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 ei Ei, ei, vai, vem Ei, 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 bem Para o senhor? Ei, ei Ei, quem quer se faz aqui Segura, segura Sir, school, markers Sai pra fora Saí pra fora Meu Deus Słu, men Marques Linha Uh, confeamento Teu Espírito é Deus, Deus vai estar aqui, segura com Deus pelo amor de Deus, me desliga o que você bate o trabalho em pesares ,Bá de fora Jesus, Bá de fora Jesus, Bá de fora Jesus, Bá de fora Jesus Jesus Se solta Jesus Se liga Deus 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 Jesus Deus 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 Vira aí, vira aí, vira aí, viva aí, viva aí, viva aí Deus. Vamos lá. Obrigado.